Olha aí, nós estamos aqui no bairro São Francisco. Esta aqui é a Rua da Igreja. Rua da Igreja, olha só como está agora. Trabalhos com piso intertravado estão seguindo aqui pela Rua da Igreja, aqui no bairro São Francisco. Ali é a Igreja Santa Rita de Cássia. E olha só como está a rua. Essa rua aqui estava muito deteriorada, assim como outras ruas, só nesse bairro aqui serão cinco ruas que serão revitalizadas com piso intertravado. Olha lá. E aí o trabalho já está sendo realizado aqui, para que a rua fique completamente revitalizada. Está sendo feito aqui todo um trabalho com este piso, depois da Vila São José, da Beira Rio, da Rua Vespaziano Ramos, Mirante, né? É o mesmo piso usado no Mirante da Balaiada. E agora está chegando também aqui ao bairro São Francisco, que atravessa da igreja. E aqui, olha só, o trabalho segue a todo vapor aqui pelos profissionais da Secretaria de Infraestrutura do município de Caxias. Olha só, já estão fazendo o trabalho aqui de zero de terraplanagem, agora estão fazendo a colocação de uma base, né? Para poder receber este calçamento. Os profissionais estão nessa rua e mais uma outra rua aqui, que vai dar acesso ao Bacuri, também vai ser revitalizada, que é esta aqui, olha. Também. Então tem muito serviço ainda para ser feito, mas os trabalhos já foram retomados aqui no bairro São Francisco. aqui ao lado da igreja Santa Rita de Caxias, esta aqui. O pessoal já finalizaram a rua da igreja completamente aqui. Agora eles vão aqui para a travessa. Travessa da igreja. Tchau, 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 tchau